Aqui. Boa noite, gente. Como vocês estão? Meu nome é Ana. Eu vou ministrar a aula de hoje para vocês. Do português também temos o professor Pedro. Ele não pôde estar com a gente hoje à noite, mas na próxima aula ele vai se apresentar para vocês também, tá? Então, vamos ser nós dois que vamos ministrar as aulas de português. Toda quinta-feira, nesse horário. E temos a monitora também, a Luciane. Para auxiliar vocês. Então, caso vocês queiram uma monitoria, um auxílio a mais, tirar alguma dúvida, ela está disponível. Ela também está acompanhando vocês aqui no chat. Nós temos o grupo do Facebook. É um grupo mesmo. Vocês podem entrar lá. Se vocês entrarem na página do desafio, no Face, vai ter o link também da página do Face, mas a Luciane vai colocar para vocês aqui no chat. E lá vocês podem tirar dúvidas, trazer questões, a gente vai auxiliar vocês. Os materiais que vão ser passados, as aulas que serão dadas, também vão ficar no drive do desafio. E vocês podem acessar quando vocês quiserem rever os materiais. A gente montou um plano bem legal para esse ano, de pré-vestibular. Vai ser um conteúdo que vai trazer uma evolução para vocês. Então, a aula de hoje, ela vai ser um pouco mais conteudista. Mas, com o passar das aulas, a gente vai cada vez mais trazer exercícios, questões do Enem para vocês. Então, com a disciplina de português, a gente vai conseguir trabalhar. A aula de hoje vai ser um pouco mais gramatical. Mas, com o passar do tempo, a gente vai trabalhar também mais a parte de interpretação de texto. Que vai trazer para vocês a habilidade, a gente vai desenvolver a habilidade de tratar não só as questões de português. Mas, também trazer conhecimento, construir um conhecimento para vocês para fazer a redação. E, também, para tratar de outras questões, de outras disciplinas. A interpretação de texto é a base do Enem. Então, eu acho que essa seria a interpretação da... Desculpa. A apresentação da disciplina. A aula de hoje vai ser sobre classe de palavras. Vão ter duas aulas de classe de palavras. A gente vai trabalhar uma parte do assunto agora. E, na semana que vem, a gente vai finalizar a classe de palavras. Então, há dez classes de palavras, ou classes gramaticais. De substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo. Elas compõem uma frase, uma oração. A gente vai trabalhar as cinco primeiras. Mas, as seis primeiras classes que apareceram no slide anterior. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. São variáveis. Ou seja, elas se flexionam. As outras quatro são invariáveis. Não é flexão. E o que seria essa flexão? Como elas se flexionam? Elas vão se flexionar em gênero, número e grau. Dentre essas dez classes, as que mais se destacam é o substantivo e o verbo. Porque elas formam a base para uma frase. E palavras que compõem a mesma classe gramatical vão ter características em comum. E assim, elas vão exercer certas funções dentro de uma frase. Elas vão ter funções sintáticas específicas. Vocês não precisam se preocupar com a questão de funções sintáticas no momento. A gente vai ver isso a partir, ao decorrer do ano, a gente vai construindo conhecimento para conseguir lidar com funções sintáticas mais à frente. E tudo que a gente for construindo ao decorrer do ano é para ser utilizado dentro do Enem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir colocando no chat, tá? Então, a primeira classe que a gente vai trabalhar, que é uma das classes base, é o substantivo. O que são substantivos? São palavras que designam seres, coisas, objetos, fenômenos, lugares, emoções, sentimentos, ações. Ações pode trazer um pouco de dúvida, né? Porque verbo não é ação, mas vocês vão entender um pouco mais para frente. Eu vou explicar o que seriam essas ações do substantivo. As funções sintáticas que um substantivo pode ter é de sujeito, objeto direto e objeto indireto. Vocês podem não entender isso agora, mas não se preocupem. A gente vai trazer essa informação depois também. Então, aqui a gente tem três frases, tá? A primeira delas é Aquela menina vende flores com a sua mãe. Vocês conseguem identificar quais são os substantivos dessa frase? Coloquem aqui no chat, por favor. Quais são os substantivos de Aquela menina vende flores com a sua mãe? E aí E as crianças se divertem no mar? Quais são os substantivos de As crianças se divertem no mar? As crianças se divertem no mar? E as noites começam a ficar frias Quais seriam os substantivos de As noites começam a ficar frias? E aí, vou matar a curiosidade de vocês Então, menina, flores e mãe são substantivos. Aquela menina vai ter a função de sujeito O flores de objeto direto e com sua mãe de objeto indireto. Vocês não precisam se preocupar muito com isso agora. A gente vai construir esse conhecimento para entender melhor isso. As crianças e mares são substantivos E noites e frias também. Vende, que eu vi vocês trazendo também Vende é verbo daí. A gente vai tratar de verbo na próxima aula. A gente vai explicar melhor. Então, os substantivos também têm classificações E eles vão se dividir Entre comuns Que vão designar coisas Seres da mesma espécie Por exemplo, menina Flor, árvore, casa Mar, noite Pode ser um substantivo próprio também Que vai ser basicamente um nome, né? Pode ser o nome de uma cidade De um país De uma pessoa De um rio Então, pelotas Brasil Amazonas O rio Amazonas É um substantivo próprio E olívia Que é um nome próprio Pode ser também um substantivo próprio Alguns substantivos próprios Podem ser usados Podem ser colocados Como comuns Por exemplo Judas Judas é um nome próprio É um substantivo próprio Mas, se numa frase A gente disser algo como Nossa, ele foi um Judas Então, a gente quer dizer Que ele foi um traidor Ele está sendo colocado como Um substantivo comum Tem os substantivos concretos Há um tempo atrás Eu lembro que quando eu estava No ensino fundamental e médio A explicação dos concretos Era para algo que tu viesse tocar Mas não é bem assim É algo de existência real Ou de que a imaginação Apresenta como real Então, avó Sobrinho Tigre É algo de existência real Mas, alma Fada Lobisomem É algo que a imaginação Pode apresentar como real Ou que a gente pode Considerar como real Então, são substantivos Concretos também Temos os abstratos também Eles designam Qualidades Ações Estados dos seres Então, por exemplo Um substantivo abstrato Que designa Qualidade Beleza Lealdade Coragem De sentimentos E sensações Amor Ódio Saudade Dor Frio Ações Estudo Doação Esforço Fuga Lembrei que eu falei para vocês Que vocês poderiam se confundir Como assim um substantivo Pode designar uma ação Quando ele é colocado Estudo como substantivo Estudar Estudar é verbo Mas quando você diz O estudo O estudo tem sido muito difícil O estudo Nesse caso É substantivo E também Os substantivos abstratos Podem designar Estados Então, vida Morte Doença Tem também Os substantivos Simples Que são formados Por só um radical Como chuva Pão Flor Bolo Mar E os compostos Que é por mais de um radical Guarda-chuva Passatempo Beija-flor Tem os primitivos Que não derivam De outra palavra Da língua portuguesa Com pedra Ferro Ou os derivados Que derivam De outra palavra Da língua portuguesa Pedreira Deriva de pedra Ferreiro De ferro Isso significa Que substantivos Podem pertencer A mais de uma classe Com certeza Um substantivo Pode ser Comum Como menino e flor Por exemplo Flor Ele pode ser comum E simples Tem também Os substantivos Coletivos Que seriam Conjunto de seres Ou coisas Da mesma espécie Exemplo Exército É um conjunto De soldados Constelação Um conjunto De estrelas Biblioteca Um conjunto De livros E conclave Um conjunto De cardiais Eu trouxe aqui Três conjuntos Eu acho que são Bem comuns Um conjunto De lobos Conjunto De abelhas E conjunto De ilhas Coloquem aqui No chat Qual é o nome Desses conjuntos Vocês se lembram? Ah, vocês são muito espertos Gente A ocateia É um conjunto De lobos Enxame Um conjunto De abelhas E a arquipélago É um conjunto De ilhas Isso é muito bom Para trazer também Palavras Para vocês usarem Na redação Também podemos ter Palavras substantivadas O que isso significa? Significa que a gente Vai pegar uma palavra De outra classe gramatical E tornar ela Um substantivo Viver É um verbo Eu vivo Tu vives Mas se a gente Disser O viver Se torna um substantivo Então a gente pode A gente sempre A gente faz isso muito E a gente pode trazer Isso também Para a prova Da redação Então Como é que esses substantivos Se flexionam? Eles vão se flexionar Em gênero Número E grau Gênero Masculino E feminino Ou os As Como exemplo Filho Filho Filha Rei Rainha Singular E plural A flexão De número Filho Filhos Filha Filhas E em grau Então Então o grau Formal Então o grau Formal seria por exemplo o gato Mas temos o aumentativo gatão E o diminutivo gatinho E o diminutivo gatinho Tem um conteúdo mais aprofundado nessa questão de flexão de grau Que eu pretendo colocar no drive para vocês se vocês quiserem ir um pouco mais a fundo Mas essa é a base da flexão de grau dos substantivos A próxima classe gramatical é o artigo E o artigo vem antes do substantivo E ele vai dar um sentido para o substantivo Um sentido de determinado ou indeterminado E esses artigos vão se dividir em definidos e indefinidos Definidos O, A Os, As Indefinidos Um, Uma Uns, Umas Então o aluno A aluna Os alunos As alunas Um aluno Uns alunos Uma aluna Umas alunas É curtinho o artigo, né? Sobre o adjetivo São palavras que vão expressar qualidades ou características Aqui temos três frases De novo, como foi no substantivo Eu quero que vocês coloquem aqui no chat o que vocês acham que é o adjetivo O antigo padeiro do bairro O chalé pequeno na floresta A louça azul da minha avó A louça azul da minha avó O que que é adjetivo aqui? O que que tá expressando qualidade ou característica? Muito bem, gente Vocês são muito espertos Então, antigo Pequeno E azul O que o padeiro é? Ele é antigo É o antigo padeiro do bairro Ele não é qualquer padeiro O chalé na floresta Qual o chalé? É um chalé específico É o chalé pequeno A louça da minha avó É a louça azul da minha avó É algo que define o substantivo Então, como se forma o adjetivo? Ele também vai ter classificações Ele pode ser primitivo Quer dizer que ele não deriva de outra palavra Então, forte, feliz Ele pode ser derivado Então, ele vai derivar de substantivos ou verbos Por exemplo, amado ou temido Vem de verbos Amar e temer Mas ali tá sendo adjetivado Então, amado e temido Pode ser simples Que é só um elemento Por exemplo, brasileiro Ou composto Como, por exemplo Luso brasileiro Que é formado por mais de um elemento Também temos a locução adjetiva O que que é locução adjetiva? Locução logo dá medo, né? É uma expressão que vai equivaler a um adjetivo Por exemplo Em vez de falarmos aves da noite Podemos usar aves noturnas Essa expressão vai equivaler ao adjetivo Comida sem sabor Comida insípida Confiança sem limites Confiança ilimitada E o adjetivo também vai flexionar Em gênero, número e grau Então, gênero masculino e feminino Número singular e plural E o grau vai ser comparativo e superlativo O que que é superlativo e comparativo? Então, o grau comparativo Ele vai comparar qualidades Não é tão complicado se vocês olharem dessa forma Eu comparo uma coisa igualmente com outra Ou eu comparo essa mesma coisa Em relação de superioridade com outra Ou em relação de inferioridade Aqui a gente tem exemplos De igualdade, por exemplo Eu sou tão alto quanto você De superioridade, eu sou mais alto que você E de inferioridade, eu sou menos alto que você O grau superlativo Nós vamos ter qualidades expressas Num grau muito elevado Então, a gente tem O superlativo absoluto E o superlativo relativo O superlativo absoluto Pode ser expresso de forma analítica Ou sintética Exemplo pra ficar mais fácil de entender Um superlativo absoluto Expresso de forma analítica é A torre é muito alta E um absoluto sintético Seria a torre é altíssima Já um superlativo relativo De superioridade Pode ser expresso também De forma analítica ou sintética De forma analítica Essa é a torre mais alta de todas De forma sintética Essa é a maior Essa torre é a maior de todas E o relativo também pode ser De inferioridade Então, esta é a menor de todas Esta torre é a menor de todas A próxima classe Que a gente vai trabalhar É o numeral O numeral vai ser uma palavra Que vai exprimir um número Uma ordem numérica Um múltiplo Ou uma fração Eu tô vendo que vocês estão Digitando o chat Qual a diferença entre o analítico E o sintético? Ficou com dúvida Da Tayhane Entre o absoluto Ou o relativo? Os dois Tá bom Então Nós temos os adjetivos Os adjetivos vão Expressar uma qualidade Uma característica E eles podem ser expressados Em forma de grau Então a gente vai ter Uma característica Que vai ser Comparada De forma Superlativa Então é uma característica Que vai ser comparada Expressa num grau Muito elevado Então O absoluto Percebe no analítico Fala que a torre É muito alta Tu usa duas palavras Pra se apoiar Nessa expressão Ela é superlativa Ela é máxima Ela não tá se comparando Se comparando Como comparativo Ela é a expressão máxima É a torre mais alta O sintético Do absoluto Ela é altíssima Tu utiliza uma palavra Só pra expressar Essa Essa Grandeza dela Absoluta Já O relativo Tem Tu pode usar De superioridade Ou inferioridade O superioridade Tu vai Não trazer Uma comparação Com outra coisa Mas tu vai expressar Que ela É a torre mais alta De todas Então De novo Ali no analítico Tu percebe Que se traz duas palavras É a mais alta De todas E no sintético É a maior Então Por exemplo No absoluto Se traz muito alta E Pro analítico E pro relativo Analítico É a mais alta Só que é a mais alta De todas Agora Do absoluto Sintético É altíssima E agora Pro relativo Sintético É a maior Só que é a maior De todas Eu não sei se vocês conseguem entender agora Eu não acredito que seja algo que vá Cair muito específico no Enem Mas é pra vocês terem consciência Então vamos continuar com o numeral Vai ser uma palavra que vai exprimir um número Uma ordem numérica Um múltiplo Uma fração A gente tem aqui quatro frases E eu quero que vocês me digam aqui no chat Quais dessas palavras Nessas três frases São numerais Eu comprei três livros hoje Comemos metade da torta Ele é o dobro do seu tamanho E a aula é no quinto andar Muito bem gente Então Três é um número Metade é uma parte É uma fração Dobro é um múltiplo E quinto é uma ordem numérica Primeiro, segundo, terceiro, terceiro, quinto Então Os numerais São quatro principais Eles vão se dividir entre Cardinais Ordinais Multiplicativos Eu sei que parece assustador Mas vocês conhecem todos esses Ordinais é Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ordinais é Primeiro, segundo, terceiro Multiplicativos Acho que vocês podem ir associando ao nome Então dobro Triplo, quádruplo, quíntuplo E fracionários são partes Então meio, terço, quarto, um quinto Sobre a flexão dos numerais Alguns vão se Alguns irão se flexionar Desculpa Outros não vão Os cardinais Um, dois, três, quatro Com exceção do um e do dois Que podem se flexionar para uma, duas Que é do gênero feminino E dos terminados em entus e eu Que daí podem se flexionar para o plural Então, por exemplo, duzentas e milhões O restante é invariável Já os ordinais Primeiro, segundo, terceiro Variam em gênero e número Primeira volta Primeiros resultados Os outros não vão ter variação de Não vão ter flexão Próxima classe é problemas Gente, eu estou indo muito rápido Vocês estão entendendo Eu vi que o adjetivo ali ficou meio complicado Talvez eu trago para o slide uma explicação a mais Para ver se vocês conseguem entender melhor Realmente é bem complicadinha essa parte Eu imagino que essa parte Como é muito gramatical Pode ficar meio maçante Mas ela vai ser importante para a construção Do conhecimento de vocês Com o decorrer das aulas A gente vai trazendo mais questões E a aula vai ficando mais ativa para vocês Então, continuando com o pronome São palavras que vão substituir os substantivos Ou determinar eles O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai indicar a pessoa do discurso A pessoa da frase Um exemplo é melhor de entender Prendi teu cachorro Mas não maltratei Então, pronomes ali É o teu e o o O pronome teu indica a segunda pessoa do discurso Por que ela indica a segunda pessoa do discurso? Porque o teu se relaciona ao tu Se relaciona à pessoa com quem você está falando Uma pessoa está dizendo Eu prendi o teu cachorro E essa pessoa está falando com outra Que é o você Então, eu prendi o teu cachorro Se relacionando à segunda pessoa do discurso Mas não ou maltratei O o ali é um pronome Ele vai substituir e representar o cachorro Para não ter que falar novamente Prendi teu cachorro Mas não maltratei o teu cachorro Então, o o substitui ali o substantivo Representa ele A gente vai ter uma classificação de pronomes Eu sei que pode parecer muito conteúdo Mas tudo isso vocês já sabem A gente só está colocando em certas classificações agora Então, os pronomes pessoais Vocês já conhecem Eu, tu, ele, nós, vós, eles Só que Aqui eu estou trazendo uma informação nova Temos os pronomes retos Eu, tu, ele Vocês conhecem Temos os pronomes oblíquos De função objetiva Nossa, parece complicado Mas vocês usam o tempo todo E vocês sabem usar O que que são esses pronomes oblíquos, né? O me, mim, comigo, tete, contigo São os que se referem ao sujeito da oração Por exemplo Eu me machuquei Cortando legumes Mas como assim? Então pense no seguinte Machucar Como é que a gente usa? Eu machuquei Tá, mas se tu machuca Tu machuca alguém E se eu me machuquei? O me se relaciona a eu Só que ele não está sendo tratado No pronome reto Ele é um pronome oblíquo Vocês vão reconhecê-los nas frases Eles não são os Que a gente está acostumado A conjugar verbo Depois tem os possessivos Vai ser bem fácil identificar Eles atribuem posse Como diz o nome Então Singular e plural A primeira e a segunda e a terceira pessoa Então a primeira pessoa é eu Então é meu, minha, meus, minhas Segunda pessoa é tu Teu, tua, teus, tuas E assim por diante Eles também podem ser Demonstrativos Isso significa que eles vão indicar Uma posição Um lugar Ele vai ser relativo A uma pessoa do discurso Então, por exemplo Compro este carro Aquela flor Isto é meu Aquilo é da minha mãe É um pronome Demonstrativo relativo A pessoa da frase Também temos os relativos Relativos Por exemplo O lugar onde paramos Era deserto Leve quantos quiser Os pronomes relativos Eles vão ser palavras Que vão representar os substantivos Que já foram utilizados na frase antes Já referidos Já falados sobre Provavelmente essa frase Ela está dentro de um contexto Então ele vai sempre se relacionar A algo que já foi dito no texto Vai retomar algo E aqui está a lista dos pronomes relativos Os masculinos É o qual Os quais Cujo Cujos Quanto Quantos O feminino A qual As quais Cuja Cujas Quantas Quantas E os invariáveis Que é Quem Que Onde Tem os indefinidos Que vão se referir Na terceira pessoa E elas vão se designar De modo vago Indeterminado Por exemplo Algo Tudo Quem Certas pessoas Alguns Nenhum Também temos os interrogativos E daí vai ser utilizado também A terceira pessoa Também vai ficar de certo modo vago Então por exemplo Quem foi Quantos Vem Qual será A gente não tem um sujeito bem definido ali Uma pessoa da frase bem definida Então Por isso que nas duas classificações Se refere-se a terceira pessoa Porque é um pronome mais Um pronome indefinido Gente Eu jurei que essa aula Ia ser muito mais longa Eu acabei ela muito rápida Podia ter trazido mais conteúdo Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem que eu volte lá no adjetivo? Querem que eu traga mais exemplos? Eu tenho alguns exemplos aqui anotados Do Aqui do superlativo Então Paola Eu vou trazer alguns exercícios na aula que vem Pode ser? Eu vou trazer mais exercícios Eu achei que vocês iam se assustar Se eu trouxer esse exercício do Enem hoje Mas não te preocupa Ao decorrer do tempo A gente vai trabalhar com bastante exercícios Eu acho muito importante A gente se adentrar bem à prova do Enem Porque não adianta de nada Você souber muito conteúdo Se não tiver como aplicar ele E a prova do Enem É basicamente interpretação Tu tem o conteúdo na tua cabeça De uma questão Não importa qual disciplina Vai ser Eu acho que ele 70% interpretação Senão tu não tem como aplicar o conteúdo A gente vai trabalhar bastante Interpretação E treinar bastante com as questões Só na de hoje Que eu pensei em não trazer E A Carolina gostaria de saber mais Sobre o objeto direto e indireto Então É algo meio Complicado pra gente trabalhar agora É mais complexo A gente vai construir um conhecimento até lá Mas basicamente Deixa eu chamar a frase aqui Aqui Aquela menina vende flores com a sua mãe Aquela menina É que tem a ação do verbo Quem vende flores? Por isso que no começo a gente fala que A base de uma oração De uma frase Vai ser o substantivo e o verbo, né? Então Aqui se torna uma oração Tem um verbo, né? Aquela menina vende flores A gente observa primeiro o verbo O verbo é vender Alguém vende algo Tá Quem vende? Aquela menina Quem vende? Quem faz a ação do verbo É o sujeito da frase Vende é o verbo Quem vende? Para quem? Não, primeiro Quem vende? Vende alguma coisa O alguma coisa Vai ser o objeto direto Então nesse caso O objeto direto É o flores Nesse caso Esse verbo Tem a possibilidade De a gente fazer mais uma pergunta Vender Alguém vende Que é o sujeito Alguma coisa Seu objeto direto Para alguém Esse é o objeto indireto Ou nesse caso Com alguém A menina vende flores Com a sua mãe Com a sua mãe É o objeto indireto O objeto indireto Ele vai sempre trazer uma Uma conjunção antes Conjunção Preposição Então geralmente O objeto indireto O objeto direto Ele vem logo após o verbo É o que sofre a ação Do sujeito Que aplica essa ação E o objeto indireto É o Com quem Para quem Eu sei que pode Soar bem complicado Nesse momento Mas a gente vai construir Bem o conhecimento Até lá Quando a gente For trazer O conteúdo De análise sintática Mas eu não sei Se ficou um pouquinho Mais claro Para ti Carolina Oi Carol Você está na escuta Ficou um pouquinho Mais claro Ficou super confuso Ah que bom Eu vou voltar lá Para o adjetivo Para ver se eu consigo Deixar um pouco mais claro Para vocês Então É a forma do grau O grau de comparação Que ficou confuso Tá bom Eu vou tentar esclarecer Para vocês Mas não se preocupe Muito Nessa nomeação Para vocês entenderem Que adjetivo Tem classificações Então Geralmente O superlativo Absoluto Analítico Ele vai ser expresso Por meio de Adverbios Ah o que é adverbios Eu vou trazer na aula Que vem Vocês vão entender melhor Eu posso trazer na aula Que vem a questão Dos adverbios Eu já trago Dos adjetivos De novo Tá Mas O superlativo Absoluto Analítico Ele vai trazer Muito Extremamente Excepcionalmente Sempre antes Do adjetivo O adjetivo ali É alta Ele vai trazer Sempre algo Junto com ele Para aumentar ele Já o sintético O próprio adjetivo Já é o grau máximo Então A torre é Altíssima Já o relativo Deixa eu ver se eu acho Mais um exemplo Aqui Então O relativo O superlativo Voltando né O superlativo É um grau É uma comparação Superlativo Quer dizer que ele vai ser De um grau muito elevado Então Superlativo Grau muito elevado Relativo a alguma coisa Então Ele é O adjetivo vai ser O mais elevado De todas Relativo a alguma coisa Na questão Do superioridade Analítico É a torre Mais alta De todas Relativo a todas Superlativo É a mais alta Por que que ele é Analítico Porque ele traz O mais alta O mais baixo O mais forte O menos bonito O menos feio Agora Sintético Ele vai ser relativo A todas Mas É a maior Maior Só o que precisa Para dizer Que ele é O superlativo Ali Então É a maior De todas A menor De todas Acho que eu tenho Outro exemplo Aqui Então Por exemplo Relativo De superioridade Analítico João É o mais alto De todos Sintético Este monte É o maior De todos Ou esta pedra É a menor De todas Por sintético Uma palavra Para designar O grau Dela Já no analítico Se tem duas Para uma Compor a outra Com um pouco Mais claro Vocês ficaram Com mais alguma dúvida Esse material Vai estar no drive Eu não sei Eu adoro anotar Para Para entender Melhor o conteúdo Se eu fosse Vocês fariam Um resuminho Assim A gente viu Seis classes Agora E eu quis Dividir nessa Quantidade Porque o verbo E o substantivo São base Para compor Uma frase Aqui Aqui a gente A gente trabalhou Até Começou Com o substantivo A aula que vem A gente vai começar Com o verbo O verbo É um pouco mais pesado Para a gente entender Então ele demora Um pouco mais de tempo E ele também É muito importante Para a composição De uma frase Então a partir De semana que vem Semana que vem Quinta-feira A gente vai começar Com o verbo E ver o restante Das classes gramaticais O verbo É a última classe gramatical Que flexiona Depois dele As classes gramaticais Não se flexionam mais Eu vou complementar Esse material Com mais exemplos Talvez eu coloque Alguns exercícios E sexta-feira Até sexta-feira Até amanhã Esse material Vai estar no drive Tá? Que a Luciane Tinha mandado E aí eu coloco Uns exercícios Também para vocês Que eu vi Que vocês querem Uns exercícios E aí Pode ser que Segunda-feira Vou dar um final De semana Para vocês Eu publique No drive Vou colocar a correção Dos exercícios Daí que vão estar Nesse slide Vou botar junto E aí quinta que vem A gente continua Classes gramaticais Vai ver do verbo E as outras Quatro classes Que não flexionam E aí semana que vem Eu já trago mais exercícios Para vocês, tá? Eu pensei que vocês iam Ter bem mais dúvida Mas vocês tinham Bastante certeza De todo o material Que eu trouxe aqui Foi ótimo Vocês estão Super afiados já Então gente Muito obrigada Eu sinto muito Se essa aula Essa primeira aula Foi curtinha Mas é a primeira semana A gente vai ter o ano inteiro Para trabalhar Aqui está o Instagram Do desafio O Face também Twitter Acompanha a gente Nas redes As aulas serão postadas Essa aula aqui Vai ser postada No YouTube E aqui tem o link Do Drive Mas a Luciane Postou para vocês Aqui no chat O Drive E não se esqueçam Que tem aqui também No chat A Luciane Postou para vocês O grupo do Facebook Gente Qualquer dúvida Postem lá A gente vai ajudar vocês E eu vou deixar Esse material Um pouco mais completinho Para vocês Vou colocar mais questões E até amanhã Vai estar lá No Drive E segunda-feira Eu posto as As correções Dos exercícios Então tá gente Muito obrigada Boa noite Foi um prazer Estar com vocês Essa noite Foi só a primeira aula Foi só um aquecimento Por isso que foi mais curtinho Semana que vem O negócio já fica Mais agitado Tá Beijos Muito obrigada E boa noite